Xalão, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até vocês trazendo a palavra de Deus para hoje. Romanos capítulo 12, verso 1 diz, Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia! Queria dizer, amados, o primeiro culto a Deus é feito por uma pessoa. Você mesmo pode cultuar a Deus e apresentar a tua vida em sacrifício vivo, santo e agradável todos os dias. Amém? Olha só. Um culto a Deus é feito quando você apresenta a tua vida física e emocional financeira e espiritual. Você adora com todos os quatro níveis de vida. E no tabernáculo de Davi, era feito cultos por família. Vinha uma família, ficava duas horas, ele orava, intercedia, adorava e profetizava. Então, grupos e família, no horário das 8 às 10, 10 às 12, outra família, e assim, 24 horas, tinha culto a Deus no tabernáculo de Davi. Depois, a igreja primitiva costumava fazer cultos em família, nas suas próprias casas, os próprios pais eram sacerdotes. E os judeus fazem culto com 10 pessoas. E se reúne com 10 pessoas e ali cultuam a Deus na sinagoga, no Moro e etc. Dias atrás, alguém pensou, falou comigo, perguntou, fechou a tua igreja, não tem mais culto? Digo, não, nós temos três cultos por dia. É mesmo? Sim, há 30 anos, mais de 30 anos. Seis da manhã, meio-dia, 18 horas, nós oramos e cultuamos a Deus. Fora disso, 24 horas por dia, tem pessoas cultuando a Deus dentro da igreja. O culto não é só aquele culto aberto, que as pessoas chamam de culto, de juntar as pessoas e ter pessoas cantando ali. Isso foi criado pelos católicos. Os católicos que criaram o culto onde o padre é o máximo, ele é a figura principal, ele é o artista, ele é a pessoa mais visada, e os outros são apenas ouvintes. Isso não é cultuar a Deus. Então, o sistema das missas, depois foi adaptado, os evangélicos também copiaram e fazem aquele culto, que hoje sobe no altar, e a multidão lá embaixo assiste, ouve e faz tudo o que é mandado. Mas no dia que vem uma crise e que não dá mais para fazer cultos com multidão, para não contaminar as pessoas, as pessoas sabem o que fazer. Mas então você tem que aprender. Não é prudente um pastor colocar as ovelhas boas junto com as ovelhas contaminadas. Na Bíblia diz que quando tinha um leproso, ele era separado do povo. Então era duro, era difícil separar um leproso da sua família, mas separavam para não contaminar toda a família. Então hoje tem algumas igrejas na Coreia e outras que continuaram fazendo cultos com a multidão, e ficou 60% dos casos de contaminação foi da igreja. Hoje mesmo, notícia, onde o pastor está em uma das maiores igrejas da Coreia pedindo perdão, porque ele continuou fazendo cultos com a aglomeração, pessoas juntas, não obedeceu ao regulamento de purificação, de evitar a contaminação, e levou o seu rebanho a uma desgraça. Então quero dizer essa palavra para nossos pastores. Os cultos não é só culto de multidão. Os maiores cultos em toda a história foram feitos com poucas pessoas. Você vê desde os dias de Enoque, desde os dias de Caim e Abel, era o culto com duas pessoas lá, o Caim e Abel. Acredito que eles estavam dois metros um longe do outro, viu? Então eles cultuavam a Deus e Deus recebeu o culto. Hoje é dia de cultuar muito mais do que antes, não é dia de parar. E nós nunca vamos parar. E a igreja também nunca vai fechar. O que mudou apenas que o culto aberto ao público, aquele culto de água com açúcar, aquele foi adiado para quando as pessoas tiverem mais, quando estiver passando essa onda desse vírus, porque nós não podemos ser levianos. O próprio médico que vai cuidar dos pacientes no hospital, ele se protege, ele coloca luvas e assim mesmo estão se contaminando. Então, o bom pastor é prudente, cuida das suas ovelhas, não deixe as suas ovelhas se contaminarem. Amém? Eu quero orar com vocês e apresentar a sua vida a Deus nesse momento. Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, eu te peço que abençoe teus filhos e dê graça que cada um seja abençoado, guardado e protegido nesse momento. De crise, onde o vírus se propaga, a tua palavra diz que mil queriam a minha esquerda e dez mil a minha direita, eu não estaria atingido. Que seja assim com teus filhos, em nome de Jesus. Xalão. Amados, eu quero deixar essa palavra mais especial para os nossos pastores que nos perguntam, pastor, devemos fechar a igreja? Você nunca fecha a igreja. A igreja pode continuar funcionando, não pode ter aglomeração de pessoas. Que se, como as boates, as pessoas dançando juntas, próximas, isso é perigoso e traz contaminação, está comprovado. Então, não tem porquê numa igreja você expor teus filhos, tua família, tua esposa a um perigo. Se a orientação é esta, inclusive é bíblico, de não ter aglomeração e não se aproximar de pessoas que estão contaminadas. Tem que separar. É bíblico também lavar as mãos, se higienizar. Antes de entrar na igreja, o sacerdote tomava banho, colocava roupa limpa. Então, essas observações de purificação para cultuar a Deus também é bíblico. Sim, é bíblico. Então, saber quem vai entrar para cultuar a Deus, se examinar antes, se limpar antes, é bíblico. Então, nós podemos administrar. Você tem 100 pessoas na tua igreja, então você pode fazer turnos de oração e cultos com eles de grupos que não sejam triguosos, grupos pequenos que não vai trazer esta contaminação ou prejudicar os teus membros à tua igreja. Todos aqueles que são sensatos vão entender isso. E os insensatos vão pagar por fazer diferente. a história vai mostrar para vocês. Amém? Deus abençoe. Shalom.